E agora as informações do Mundo da Bola, direto da redação, com ele, Celso Kinder. Muito bem, Samuel Sintra, vamos então aí aos gols da rodada da Copinha. Olha, poderia ter saído mais gols nessa partida aí. O Atlético Paranaense contra a equipe do São Bento. Oportunidade única para o São Bento que poderia ter convertido esse pênalti e foi despediçado pelo Megueba. Olha só, o Camisa 7 acabou dando a oportunidade para o goleiro defender. Depois, foi a vez do Atlético Paranaense. Olha só, teve a oportunidade de cobrar também o seu pênalti e o goleiro do São Bento agarrou muito mal cobrado no meio do gol. Bateu fraco o jogador aí do Atlético Paranaense. Depois, no finalzinho, aos 32 minutos, a equipe acabou marcando, aproveitando essa bola aí, portanto, fechando o placar em 1 a 0. O Atlético Paranaense vencendo aí, portanto, a equipe do São Bento que jogou nos seus domínios. Rui para a torcida aí do Bentão, que esperava que o time pudesse ganhar uma partida que teve muito mais chances para poder levar o resultado aí positivo. Essa outra partida é o Botafogo do Rio de Janeiro, que jogando lá em São Carlos, também sede da Copinha, venceu por 1 a 0. O São Carlos até conseguiu controlar as ações do time carioca durante boa parte do jogo, teve algumas chances, mas não aproveitou. E aí, no segundo tempo, teve esse gol feito aos 38 minutos, portanto, o Botafogo vencendo o São Carlos por 1 a 0. Gols da Copinha. Hoje, Samuel Sintra aqui pelo JR23. Hoje, Samuel Sintra aqui pelo Rio de Janeiro.